É loucura, querer-te bem, sou irmão da desventura, Tinha razão, minha mãe, isso é loucura, adorar-te, Estou ar-se dentro da rua, sem nunca poder beijar-te, Chorai, chorai, guitarras da terra, Que o vos pranto em ser, mesmo mágoas do passado, Isso é loucura, uma marca desta maneira, Queira, 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 não queira, não posso amar de cá, Hei de ser a sombra tua Hei de subir e descer os graus de doa Adorado, serei louco Mas a loucura é bem pouco Para o que tenho passado Chorai, chorai Guitarras da minha terra Que o vosso pranto encerre As mágoas do passado E se a loucura Amar-te desta maneira Queiro, 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 queiro Queiro, queiro Queiro, 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 queiro Não posso amar-te calar Bravo Obrigado 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 Obrigado